Vê se isso não é coisa de louco, de maluco. Presta atenção aqui. Estava lá nos Estados Unidos um pastor, agora no dia 30, hein? Estava lá ele, na igreja dele, na casa dele, na vida dele, sem saber absolutamente nada sobre o Brasil. E esse pastor vai dormir e tem um sonho. E adivinha com quem ele sonhou? Com que nação ele sonhou? Com o Brasil. E aí, irmão, ele conta o sonho. E esse pastor acaba levando um susto, porque o negócio viralizou. Se viralizou porque Deus queria mostrar. Se está chegando até você isso aqui, tem até aqui um desenho que ele colocou aqui. Você consegue ver ali o dragão vermelho e uma pessoa como o espírito de Jezabel guiando esse dragão. Eu li isso aqui e falei, não tem como não contar isso aqui para você. Nós temos que nos preparar, irmão, para o tempo que está por vir aí. O sonho profético dele foi agora, no dia 30 de outubro de 2022. Se liga no sonho profético desse cara. Presta atenção aqui. O título do sonho profético se chama O Dragão Vermelho sobre o Brasil. Mão do céu. Vamos lá. Dia 30 de outubro de 2022, fui dormir e recebi um sonho profético. Eu vi um grande dragão vermelho sobrevoando a nação do Brasil. E um homem, que eu sabia que tinha um espírito de Jezabel, estava montado nele. O dragão vermelho estava soprando fogo sobre a atmosfera da nação, que eu entendi como a intimidação e medo. Olha só isso, gente. E medo. E o homem, com o espírito de Jezabel, tinha um chicote nas mãos para a perseguição da verdadeira igreja no Brasil. Meu Deus. Não, não. Espera aí. Vai esquentar mais ainda. Se liga aqui. Enquanto eu via o homem e o dragão vermelho sobrevoando o Brasil, aconteceu uma coisa muito estranha. Muitas das igrejas do Brasil começaram a agarrar a cauda do dragão, não para resistir ele, mas para fazer parceria com ele. Meu Deus do céu, irmão. Meu Deus do céu. Olha a riqueza de detalhe desse sonho profético, irmãos. Nós que estamos aqui no Brasil, a gente sabe muito bem o que está acontecendo. Eu venho falando aqui, irmãos. Deus quer limpar o celeiro da nação brasileira para que o alimento que a nação vai enviar para os povos não se estrague. Não adianta querer guardar alimento em lugar sujo. Agora presta atenção, porque não terminou ainda. Se liga. Demônios da homossexualidade, perversão e falsa doutrina começaram a manifestar-se em todos os lugares. Chorei ao ver um falso movimento da igreja no Brasil em parceria com a imoralidade, maldade e perseguição à verdadeira igreja no Brasil. De repente, eu vi uma companhia de apóstolos e profetas. Aleluia! E uma enorme mobilização de intercessão. Começaram a soltar flechas no céu para derrotar o grande dragão vermelho. Esses homens, cheios de fogo, não foram intimidados, mas começaram a jejuar e a orar como nunca antes. Vi-os viajar para locais estratégicos e a bater no chão com tarefas de oração. Segura aí agora, isso é muito forte. Vou purificar a igreja do Brasil nesta hora. Observe enquanto eu separo as ovelhas dos bodes, o trigo do joio, o puro dos impuros. Nos próximos anos, vou fazer com que o meu povo brilhe como nunca antes. Haverá grande glória lançada sobre a verdadeira igreja no Brasil e grande corrupção entre a falsa igreja. Veja como a falsa igreja faz parceria com o homem no dragão vermelho, com o espírito de Isabel. Eles vão submeter-se aos seus decretos demoníacos e até se juntar a ele na sua perseguição à verdadeira igreja. Deus continuou dizendo Das profundas trevas e corrupção do Brasil, levantarei uma companhia pura, profética, nos anos que virão, a aprender a lamentar-se novamente. Vou fazer com que a minha igreja no Brasil saiba o que significa chorar novamente e clamar por um mover do meu espírito como nunca antes. Estou convocando uma geração de Elias que irá confrontar Jezabel. Oh, aleluia! Estou todo arrepiado, irmão! Aleluia! Glória a Deus! Deus vai purificar a igreja. E purificação vem no fogo. Eu não vou nem falar mais nada aqui. Assista esse vídeo mais vezes, tá? Vou deixar aqui embaixo o link da postagem, caso você queira ir lá dar uma olhada. E sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou orar e adorar o Senhor. Para que cada vez mais eu seja cheio do fogo do espírito. Porque quando esse dragão passar aqui, irmão, vai levar flechada, mas vai ser de monte. Vai ser só flechão de fogo na barriga, irmão. Em nome de Jesus. É tempo de adorar. É tempo de buscar o Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Uai, seu app de vídeos curtos.